Assis fez aniversário ontem e os moradores comemoraram com desfile e muita festa na cidade. A Avenida Rui Barbosa, um dos principais cartões postais de Assis, foi o palco do desfile. Mais de 5 mil pessoas acordaram cedo no Domingão para acompanhar a comemoração dos 107 anos da cidade. Está bonito, hoje está bonito. Valeu a pena acordar cedo? Valeu a pena, com certeza. Como pensou? Soldados do tiro de guerra, agrupamentos da polícia militar e do corpo de bombeiros estiveram presentes na apresentação. Você gosta de desfile? Gosto. Por quê? Porque é para o policial. O desfile contou com a participação de dezenas de entidades assistenciais, escoteiros, além de alunos de colégios e faculdades da cidade. Integrantes de equipes que representam o esporte de Assis também estiveram presentes, com destaque para os campeões do ciclismo e do futsal. Nós somos de pedrinhas e está muito bonito aqui. Vocês não são de aqui? Não, de pedrinhas. Vieram só para o desfile? Só para o desfile. Muito bonito. Parabéns, Assis. Muito bom, né? Os jovens aí são todos os futuros do Brasil, né? O encerramento do desfile foi feito pelos tradicionais grupos de cavaleiros da cidade. A Assis fica o nosso parabéns também. Parabéns, Assis. Muito sucesso e progresso daqui para frente.